Olá pessoal, hoje vou-vos falar das minhas comprinhas que eu fiz nos salos. Caso vocês não saibam, a minha loja favorita para fazer compras é a Zara. Então, maioritariamente as minhas compras foram na Zara. E então, o que é que eu comprei? Eu sou muito, muito, muito fanática por malhas. E então, maioritariamente, as minhas compras foram todas malhas. Comprei esta malha aqui. Ela é muito gira. É assim, fofinha, muito fofinha. E não foi muito cara, foi 10 euros só. E eu já estava a apreciá-la desde abril. Não, desde fevereiro. Só que ela depois, parece que esgotou. E nos saldos voltou e eu fiquei super contente. Então, vamos logo comprá-la. A próxima compra que eu comprei foi esta malha aqui. Ela não me parece nada especial. Mas tem assim umas manguinhas largas e é curtinha. Faz assim como se fosse um top. Também foi 10 euros esta malha. Mais que eu comprei... Eu sou louca por t-shirts brancas. Muitas. Eu tenho muitas porque elas também se estragam muito rapidamente. E eu comprei esta t-shirt oversize. Ela tem aqui este textinho. Pronto, é muito simples de t-shirt branca. Não foi nada mais... Quá teoritos. Por que não? Mas comprei esta blusa aqui vermelha. Eu tenho algumas blusas vermelhas. Mas esta achei muito fofa. Porque ela tem este promenor aqui do folhinho. Achei muito quente. Ela acenda super bem. Esta também era a última. É um XS. Ela fica assim apertada, diremos, no peito. O S ficava muito largo aqui. E eu não gostava. Ou seja, tinha aquele receio de que se eu me inclinasse... Sairia tudo fora. Mas comprei mais estas calças aqui. São estilo Mum Fit. E são assim com estes rasguenzinhos. Eu adoro calças com rasguenzinhos. Estavam super baratas. Estavam 15 euros. E só no fim, depois de comprar, é que reparei que isto tem um textinho muito fofo na parte de trás. Vou mostrar bem aqui. Um textinho muito fofo que diz... O textinho diz que eu disse que eu sentia saudades tuas. Mas eu não fui sincera. Eu tenho saudades dos teus olhos. Tenho saudades dos teus pés ao pé de mim. Da maneira como tu moves-te. E da maneira como tu sentes a minha falta. Pronto, é um textinho muito fofo. Só agora que me percebi que estas calças têm esse texto. Que eu não tinha reparado no dia em que estava a comprá-las. E comprei mais estas sandálias. Elas eram super caras. Estavam a 40 euros. E eu comprei-as a 15. Ficam super cutes no pé. Eu sinceramente não gosto muito como as sandálias me ficam. Mas estas por acaso ficavam super bem. Então eu decidi aproveitá-las que elas estavam a 15 euros. E pronto. Além disso eu fiz algumas compras em outras lojas. Por exemplo esta t-shirt. Como vocês já me viram com ela. É super linda. É da Stradivarius. Esta blusa aqui com a qual também já tirei fotos. Que é da Poole. Lindíssima. Estou mesmo por acaso muito apaixonada por esta blusa. Muito, 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 muito. É lindíssima. E mais uma vez na Stradivarius. Outra vez comprei outra malha. Como vocês veem. Comprei 3 malhas. Nós estamos no verão. E eu a compro a malhas. Comprei esta malha aqui. Porque adorei a cor. É lindíssima. É vermelha. E fica super bem com tudo. Não sei. Esta malha... E foi acho que a malha mais barata que eu comprei. Porque as outras estavam a 10 euros. E esta foi 6 euros. E comprei assim só para aqueles dias mais descontridos. Em que me apetece estar um bocado mais clássica. Comprei esta blusinha aqui também da Stradivarius. É super gira. Tem assim estas florzinhas. E a brinquinha. E a brinquinha. Ou seja, dá sempre aquele ar mais fresco a uma pessoa. E comprei mais este casaco aqui. Eu já... Eu adoro casacos de capital. Para quem não sabe. Eu tenho um azul e um bordor. Então decidi aproveitar este... Comprei comprar este preto. Estava só 15 euros. Tem sim estas coisinhas atrás. E tem na manga. Decidi aproveitar. Porque estava super barato. E eu adoro casacos de capital. E comprei mais estas calças aqui. De certeza que vocês já me viram com elas. Elas são assim com este tom muito lindo. Tem um rasgãozinho no joelho. E tem um rasgãozinho num sítio muito especial. Que é este. Tem um rasgão atrás. Sim. E assim foram as minhas comprinhas de saltos. Como podem ver, comprei muita roupa de inverno. Mas isso é porque eu tenho fanatismo em malhas. E eu, a sério, eu adoro muito malhas. E por mim tinha assim o armário. Uma parte, uma divisão do armário. Que era só malhas. Adoro muito. E pronto. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Um beijinho. E até a próxima.